Siríaco de Roma, morte em 303 d.C. Seu nascimento foi no século III, e sua morte se deu em 303 d.C. em Via Salária, Roma. Siríaco de Roma é um mártir cristão perseguido e morto por ordem de Diocleciano, sendo um dos 27 santos católicos a usarem este nome. É um dos 14 santos auxiliares. São Siríaco é venerado pela cristandade e seu dia consagrado é 8 de agosto. São profundos os estudos sobre sua vida e seu ministério.